Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? São nove da manhã e hoje estou indo fazer a minha unha e eu quero conversar com vocês no caminho, vamos lá comigo Bom, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje é Cuidado com a sua opinião Isso mesmo, já tem bastante tempo que eu queria trazer esse assunto para vocês E é uma coisa que, assim, ligada aqui na minha garganta e eu acho que se eu puder alcançar uma, duas pessoas com esse assunto já vai ser muito bom Então eu queria discutir um pouquinho sobre isso com vocês Bom, ainda faltam dez minutinhos para eu poder entrar e vou sentar aqui nessa precinha para bater esse papinho com vocês Então gente, esse é um assunto que já está, como eu falei, na minha garganta já tem um tempinho e eu queria muito conversar isso com vocês porque eu acho que se eu conseguir atingir uma ou duas pessoas sobre isso também quero saber a sua opinião sobre isso que a gente vai falar, né? Sobre esse assunto O seguinte, ontem, graças a Deus, assim, dos comentários que eu recebo e do feedback que eu recebo de vocês 99,9% são sempre positivos Normalmente as pessoas são cuidadosas do que falam, respeitam, dão a sua opinião muitas vezes diferente da minha, mas sempre muito respeitosa E isso eu realmente aprecio Pessoas que sabem colocar a sua opinião, mas de forma respeitosa Só que nem todos fazem isso, né? Ontem, por exemplo, eu cheguei de um final de semana super bacana Super feliz, não me tirou a felicidade, tá? A gente também sabe se quer falar Mas eu cheguei e fui olhar os comentários Eu sempre respondo os comentários de vocês Se eu, por acaso, não respondo e me perdoe É porque realmente passou Mas eu sempre tiro alguns dias na semana pra poder sentar e responder os comentários de vocês Dar o like Responder, enfim, eu sempre faço isso E eu não vou falar agora qual, quem foi Nem qual comentário que foi Nem qual vídeo, mas Ontem eu recebi um comentário muito desagradável Uma opinião de uma pessoa Mas uma opinião baseada em um argumento fraco E um argumento preconceituoso E baseado na minha nacionalidade Que é tudo que me deixa muito chateada Você colocar todas as pessoas dentro de um saco E dizer que todos são iguais Isso eu realmente não admito Isso eu realmente fico muito chateada E sim, sim Existem muitas pessoas Que têm um preconceito com o brasileiro E mais especificadamente com as brasileiras Sim, foi um comentário muito infeliz Baseado na minha nacionalidade Eu quero dizer uma coisa Eu estava lendo hoje Eu quis procurar esse dado pra trazer pra vocês No mundo A cada 40 segundos Uma pessoa morre Cerca de 800 mil pessoas Morrem no mundo Sob suicídio Uma em cada 40 segundos Se matam E 800 mil no mundo Se matam Por diversos motivos E entre Um desses motivos Com certeza É baseado o que? Na depressão Na opinião dos outros No que as pessoas falam No que elas pensam sobre elas Então Cuidado com o que você fala Porque uma palavra que você fala Uma opinião que você dá Que você acha que é verdadeiro Você pode acabar com uma vida Você pode abrir feridas muito graves Você pode fazer feridas E mexer em sentimentos E em coisas muito complicadas Na vida da pessoa E a pessoa pode até Chegar ao ponto de tirar a vida Por conta da sua opinião Então a sua opinião Não é apenas a sua opinião Que tem muitas pessoas Que se baseiam nesse tipo de argumento Mas é a minha opinião A sua opinião Só é válida No momento que você a dá No momento que é solicitado E sem que agrida ninguém De maneira que não Que não seja dada De maneira para poder Agredir a pessoa De maneira que Que traga Algum tipo de constrangimento Para a pessoa O que você ganha Dando a sua opinião De maneira rancorosa Para desagradar a pessoa Para deixar a pessoa chateada Para deixar a pessoa triste O que você ganha Dê a sua opinião Se ela for construtiva Dê a sua opinião Se ela for ajudar a pessoa De alguma maneira Mas não dê a sua opinião Basicamente na sua raiva Eu falo isso Não por mim Eu sou muito bem resolvida E não é porque A opinião de uma pessoa Que vai me deixar triste Que vai acabar com o meu dia De maneira nenhuma Mas se eu fosse uma pessoa Que tivesse doente Uma pessoa que tivesse depressão Ou tivesse passando Por uma situação complicada Que aquele comentário Entrava no meu coração De uma maneira diferente Poderia ter acabado com o meu dia Poderia ter acabado com a minha semana Poderia, sabe Ter aberto uma ferida Muito complicada E chegar ao ponto De realmente Eu achar que eu não valia nada E acabar com a minha vida Como muitas pessoas falam Mas sim, isso é muito grave Isso é muito grave Eu quero que as pessoas entendam Que se esconder atrás de um computador E começar a vomitar Amargura para as pessoas Porque a sua vida é infeliz Porque você não tem felicidade Por qualquer outro motivo Baseada naquilo que você acha Naquilo que você ouviu falar Porque todas as brasileiras Porque todos os colombianos Porque todos os europeus Não existe isso Você não pode colocar todas as pessoas No mesmo saco E dizer que todas as Fulano X São assim Porque não são As pessoas são diferentes Você não pode basear Um fato que aconteceu com uma pessoa Por conta de X nacionalidade Que todas as pessoas são iguais Isso não existe Então o meu recado é basicamente isso Cuidado com o que você fala Cuidado com a maneira que você fala Não só aqui no YouTube Claro, né E assim, no YouTube A gente mostra aquilo que a gente quer A gente mostra um recorte mínimo Da nossa vida Eu não entro profundamente Na minha vida Na minha história Né Você sabe aquilo que eu quero Que vocês saibam Então não peguem Uma frase que eu falei Ou aquilo que você acha Da minha vida E vomita aquilo que você acha Você não me conhece Tá Você conhece aquilo que eu deixo Que você me conhece Então acho que respeito Não só para mim Mas para todas as pessoas É válido Assim como você gosta De ser respeitado A gente também gosta De ser respeitado Então dê a sua opinião De maneira que Seja construtivo De maneira que ajude as pessoas A não baseada em preconceitos Furados E opiniões furadas Tá bom Essa é a minha dica Vamos aprender a amar o próximo Vamos aprender A nos colocar no lugar dos outros Fale de uma maneira Que você gostaria De ouvir De uma maneira Que você gostaria Que as pessoas falassem Com você de repente Dê a sua opinião Se ela for construtiva Se ela realmente For ajudar as pessoas E se não for Se for só mesmo Para vomitar o seu ódio Por que você está passando Por um momento difícil Se você quer apenas ver Que as pessoas Querem fazer com que as pessoas Se sintam como você Um fracassado Um triste Um sofrido Pensa duas vezes Antes de fazer isso Tá bom Para o bem Dos seres humanos Para o bem do mundo O mundo já tem tanto ódio Já está tão ruim A gente continuar E vomitando nosso ódio Eu acho que as coisas Só pioram Então se a gente tem Coisas para falar Coisas boas para falar Vamos falar Mas se a gente não tem Nada bom Nada construtivo Vamos ficar quietinho No nosso cantinho Vamos respirar fundo Pedir a Deus Para ajudar a gente Não vamos vomitar Nem na internet Nem no nosso dia a dia Porque eu acho Que nem quem a gente conhece A gente deve julgar Porque a gente não sabe O que passa lá No interior do coração Quanto mais aquelas pessoas Que a gente não conhece A gente não pode simplesmente Jogar aquilo que a gente acha Que é O que a gente acha Que ela esteja fazendo Você não conhece O profundo do coração Só Deus conhece Você mal conhece a sua vida A gente mal conhece O nosso interior Aquilo que a gente pensa A gente fala agora E muda de ideia depois Na verdade Então vamos externar mais amor Mais compreensão Mais empatia pelos outros Que eu acho que todos merecem Todos gostam Então essa aí fica a minha dica Fica a minha opinião Deixa aqui embaixo também Sua opinião sobre o assunto De maneira sempre muito educada Como a gente gosta Aqui nesse canal Então é isso Tô indo porque a minha hora Já deu e também tá chovendo Olha eu tive um final de semana Maravilhoso de sol E tá chovendo agora Doido né Beijinho Tchau